No final a mensagem é uma só e vai ser sempre a mesma, que é a gente é só gente, sabe? Todos nós. Nós somos só humanos e não vamos esquecer disso. Humanos são falhos e humanos fazem coisas lindas e cometem atrocidades, mas no final nós somos só humanos e acho que isso é o que eu queria que tudo passasse. Tem uma coisa muito de autoaceitação, um papo até meio jovem místico, sendo que eu não sou jovem nem místico, de buscar a verdade que existe dentro de você e fazer as pazes com essa verdade e agir de acordo com ela, deixar ela te guiar, deixar ela te nortear. Esse é Chico Felipe, jornalista, escritor e criador de um dos podcasts narrativos de maior sucesso nos últimos tempos, A Mulher da Casa Abandonada, além de uma série de livros e podcasts que sempre alcançam a difícil combinação de sucesso de público e crítica, como seu mais recente Rainhas da Noite, que conta a história das travestis que lideravam uma máfia no centro de São Paulo nos anos 70 e que, assim como algumas de suas outras histórias, já tiveram seus direitos vendidos para ser transformados em filmes. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade, mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocriativa.com. Semanas depois de conversar com Francisco, do Louveira, eu consigo encontrar outra pessoa essencial para contar a história de Margarida, Francisco, do Edifício Joia. Sim, um ou outro Francisco. Por pedido dele, o sobrenome vai ficar de fora da história. Esse Francisco, no caso, é o zelador de um prédio que fica próximo da casa. Tudo bem? O senhor é o seu Francisco? Prazer, Francisco. Sou seu xará. Talvez como muita gente, meu primeiro contato com Chico Feliz foi através da sua matéria sobre Ricardo Corrêa da Silva, mais conhecido como o Fofão da Augusta, uma figura enigmática e polêmica que frequentava a região da Rua Augusta, perto do centro de São Paulo. A matéria, veiculada através do site BuzzFeed, viralizou como nenhuma tinha conseguido até então. Foi uma espécie de primeiro hit contemporâneo de jornalismo investigativo, pop, autoral e independente. Mas o Chico não foi um artista de um hit só, e continuou enfileirando livros e outros podcasts, contando histórias que vão de João de Deus e Alque Maravilha, até personagens de memes no seu ótimo podcast Além do Meme. Eventualmente, veio seu próximo hit avassalador, A Mulher da Casa Abandonada, que chegou a provocar literalmente uma comoção em frente à casa retratada na série, no pacato bairro de Higienópolis, um dos mais ricos de São Paulo. Mas como ele consegue fazer tudo o que ele se interessa ter esse alcance tão grande e fazer a gente se interessar tanto por temas aparentemente tão desconexos? Quando perguntei pra ele qual a primeira cena em que ele se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação, já dá pra ver que o desejo da sua curiosidade é uma das grandes bússolas da sua vida. Cara, tem duas. Na minha infância no interior de São Paulo, a primeira foi um carro que capotou bem na frente da minha casa. Morava na avenida principal de uma cidade pequena pra média, na época pequena. E eram jovens tirando racha, e as pessoas morreram nesse acidente. E foi madrugada quase manhã, então eu não vi a cena, mas eu vi o rescaldo da cena. Eu tava indo pra escola umas seis e meia, sete horas da manhã, e eu vi aquilo. E eu senti uma vontade irrefreável de ir pra perto e ver o que tinha acontecido. E não era a curiosidade bórbida por ser morte e tal. Era legítimo, era uma coisa que eu precisava saber o que estava acontecendo, mais do que querer saber o que estava acontecendo. E as pessoas acharam de mau tom, as pessoas acharam horroroso aquilo, e eu fiquei abismado com elas terem achado de mau tom. As pessoas da sua família ou amigos, conhecidos? Conhecidos, eu ia num grupo pra escola a pé, então eram essas pessoas. Entendi, mas e família? Acho que minha família sempre entendeu, e tem um momento que é muito ilustrativo disso. No dia do meu casamento, eu casei ali atrás da biblioteca Mário de Andrade, no Paribá. No dia do meu casamento, passou uma galera correndo, falando, vamos linchar ele. E daí eu perguntei, vamos linchar quem? E daí uma dessas pessoas me falou, ó, a gente pegou um ladrão ali na sete de abril e nós vamos linchar ele. E daí meu marido olhou pra mim e falou, Chico, hoje não. Hoje é o dia do seu casamento, hoje não. Então acho que isso é meio representativo. Mas o que você sentiu ali naquele carro capotado? É um sentimento canino e incontrolável de eu quero saber, eu preciso saber o que aconteceu. Não é nada muito racionalizado, nada que eu faço é muito racional, tudo é muito instintivo e muito parecido com coisa de bicho, assim. Por isso que acho que não tem beleza nenhuma. Entendi. E não tem felicidade, medo? Não, nada. Completamente despido de medo e de felicidade. É aflição. Sim, é meio uma fome que não é do estômago, sabe? Uma fome do olho que eu preciso ir e eu preciso fazer e isso se repetiu muitas vezes na minha vida. E a outra cena? Aí é um pouco mais lírico que eu ficava com os moleques num shopping, o único shopping da cidade que era perto da minha casa também, nessa avenida principal de um dia aí. E a gente ficava lá fumando, conversando, fazendo coisas que jovens fazem no interior. E tinha o louquinho da cidade. E você não podia gritar pra ele, vai chover, senão ele ficava enfurecido. Diziam que porque a família dele tinha morrido numa enchente. E eu lembro de ter seguido ele na rua, tentando entender o que estava acontecendo. Depois de ter gritado algumas vezes vai chover com os moleques, teve uma vez que eu cruzei com ele e eu comecei a seguir ele pela rua. Acho que isso já diz muito que eu viria assim no futuro. Total. Mas qual era o seu objetivo ali? Também a mesma coisa do instinto? Sim, eu precisava saber. Eu precisava saber quem ele era, eu precisava saber mais. É isso que eu digo, que não é nada racionalizado, não é nada planejado, não é nada que eu tenha um projeto de escrever livro, não, nunca. Sempre parte de uma coisa que é um buraco aqui dentro, é meu. Quando você faz os seus trabalhos, as suas matérias, os seus livros, você termina sabendo? Você sacia isso ou não? Porra, não, né? Porque nada vai saciar, né? Nenhuma história está contada inteira, mas eu acho que eu tenho uma das poucas bondades que eu tenho comigo mesmo, com o meu ofício, é de saber que aquilo é o melhor que eu consegui fazer naquele contexto, com aquele tempo, com aqueles recursos. Isso eu sou super bem resolvido. E aceitar que tudo que a gente faz é falho, imperfeito, incompleto. Tudo, tudo, tudo. Se eu ficar 10 anos numa investigação, ela não vai ser a realidade, porque ela não é a realidade. Ela é um retrato da realidade, então ela vai ser sempre falha. E isso eu aceito desde muito jovem. Falta informação. Na mulher da casa bondada, faltou dizer quem era a família da pessoa que foi escravizada. Eu admito, sim, faltou. Porque no momento eu não consegui fazer com os recursos que eu tinha. Eu juro que eu dei o meu melhor e isso pra mim é super empalho, super bem resolvido. Mas e então, quando que acaba um processo desse? Quando não tem mais o que descobrir? Eu acho que a partir do momento que vira trabalho é quando você tem que entregar, né? As coisas têm contrato, as coisas têm prazo e eu lido super bem com prazo e com contrato. Super bem. Mas a matéria do Fofão, por exemplo, não tinha prazo, né? Não, mas eu também não tinha dinheiro pra continuar, né? Porque eu tava fazendo aula de graça. Então tinha um prazo, que era o prazo de eu conseguir pagar meu aluguel. Ou existia um prazo de contratante, mas existia um prazo da vida real. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo, livro, música, filme? Eu lembro de ter visto os Parangolés, do Oiticica, em alguma penal quando eu era criança e ter achado aquilo meio tonto. E talvez seja bom que eu tenha achado meio tonto, sabe? Porque foi a primeira vez que eu falei, isso é arte, arte é meio besta, né? E daí eu acho que eu perdi o medo. Eu perdi o medo da arte por ter achado aquilo tão tonto. Não me leve a mal, não é uma ofensa, pelo contrário. Era uma coisa acessível. Foi a primeira vez que eu falei, ah tá, eu acho que eu tô entendendo arte. Eu sempre me senti muito distante, muito burro com arte. Contudo, cinema, música, artes plásticas, tudo, sempre. Essa sensação que você descreveu é quase como se fosse o oposto da sensação de um carro capotando, que é o saber. O outro é o não saber que te move e essa obra foi quando você entendeu que sabia. É meio isso, assim, ah, eu entendo. Então, eu entendo um tiquinho de um universo que eu nunca entendi. Ah, eu entendi, é umas roupas meio torta que você coloca. Ah, tá bom, eu entendi, isso eu aceito, sabe? E seguir adiante, isso eu consigo. Mas e o que que mudou na sua percepção? Acho que eu perdi o medo. Eu sempre fui muito intimidado e tinha muito medo de arte. Eu tive uma criação, sei lá, tinha algum contato com arte, mas muito pouco, porque morava numa família de classe média no interior, não tinha museu, não tinha nada. Então, muito eventualmente eu tinha contato. E todo o contato que eu tinha era meio, pô, você tá lá em cima, sabe? Eu tô aqui embaixo, eu não sei do que se trata, nem começo a entender. Então, acho que mudou isso, assim. Mudou no sentido de, tá, talvez, se eu quiser muito, eu consigo sentir alguma coisa ou consigo entender alguma coisa. Mas você acha que libertou pra poder consumir ou te libertou pra produzir? Entender que você poderia também fazer? Consumir, imagino, o que eu produzo não é arte, o que eu produzo não é nada, o que eu produzo é técnica, é tijolo. Porra, Chico, por favor. Não, mas é, é sério. Por que você acha que não é arte? Porque não passa pelo fio criativo, assim, não tem uma costura da criatividade, não existe nada de invenção, eu tô só mostrando a realidade, só indo lá e jogando um pouquinho de luz num cantinho do mundo que não tinha, talvez, sido iluminado, só isso. Isso é trabalho braçal, isso não é trabalho criativo. Mas, por exemplo, se a gente pegar aí o Rembrandt, né, que ele pintou, ok, ele reproduzia a realidade, mas o que ele inventou foi um tipo de luz específica que ele jogava nas pessoas, ou o Caravaggio, eles inventaram literalmente um jeito de iluminar. É. E eu acho que se você tá trazendo um jeito de iluminar um determinado assunto, né, não é um sujeito físico, um ser humano ali que tá sendo reproduzido, mas é uma história. Por que que seria menos importante do que a figura de uma pessoa, a história dela? Eu acho importante é tanto quanto, a importância do assunto e do tópico é a mesma, mas eu acho o processo completamente diferente e a natureza completamente outra, completamente outra. Minha vida é ficar sentado ligando pras pessoas e insistindo e esperando em salas de espera por horas e não tem contemplação, não tem contato com a beleza, com o sublime, não tem nada, é muito mais rasteiro que isso e acho que por isso que eu gosto. Mas e quando você faz toda a série de entrevistas e quando tem que se debruçar sobre tudo ali que você captou e trazer o seu olhar, você não sente que isso é uma camada criativa, expressiva que você tá trazendo? Mais ou menos, porque se fosse assim acho que teria até uma camada criativa, mas é que no meu caso meio já vem pronto, assim. O menos difícil de todo o processo pra mim é escrever ou estruturar, sabe, uma história. A partir do momento que eu tô mergulhado nela, a história existe por conta própria. Eu já sei o que vai ser o primeiro episódio, eu já sei o que vai ser a primeira cena, eu já sei como vai terminar, é como se fosse meio uma aparição, assim, essas coisas vão aparecendo pra mim conforme eu tô investigando e entrevistando as pessoas e eu não preciso decidir nada, já vem decidido. Só porque não tem esforço, você acha que não tem mérito? Não, tem esforço, mas não é esforço criativo, né? Tem esforço pra conseguir entrevista com as pessoas, pra ir até onde elas estão, pra descobrir as coisas. Isso é esforço. Esse existe, o outro não. Essa capacidade de enxergar a história só porque vem facilmente não significa que não seja tão expressiva quanto uma coisa que realmente dá um trabalho, aspas, né? É que eu acho mais bonito, assim, o fazer artístico difícil da pessoa debruçada. Tem bloqueio criativo e rolando no chão e deprimida. Que não é nada da minha vida. Não representa em nada a minha vida. É, mas é porque isso é uma das visões de arte, né? Acho que isso, inclusive, é uma das visões de arte que mais mal faz pra pessoas curtirem uma fossa. Porque eu acredito muito na arte como uma coisa, pelo contrário, uma coisa que traz saúde, traz consciência, que traz pertencimento. Por exemplo, entrevistei o Diogo Defante. Gênio, gênio. Ele tem um ritmo muito próprio nos vídeos que ele faz e ele tocava bateria. Chegou uma determinada hora do papo que eu tava entendendo que quem era o artista mesmo dele era o editor. E que ele botava o entrevistador pra trabalhar pro editor. Assim, dividindo a personalidade dele artística em dois, né? Tem, obviamente, um cara da produção que você também faz, que significa esse trabalho mais árduo de encontrar as pessoas, de ficar em sala de espera, etc. Mas esse cara produz tudo pra quando vem o artista. Não que não tenha também arte no próprio processo de escuta e de conexão. Porque eu tendo a ter uma definição mais ampla de arte. No sentido de que a arte é algo que é capaz de transmitir sentimentos. Que essa até é uma definição do Tolstói. Que ele fala que através de palavras se transmitem pensamentos e através da arte se transmitem sentimentos. Que lindo isso. E eu acho que nesse sentido, cara, você... Pô, uma máquina de produzir sentimento que as pessoas curtem no teu trabalho é como você escreve histórias que tocam elas, principalmente de pessoas que muitas vezes ninguém conseguiu contar a história de uma maneira que fosse capaz de tocar e de tocar tanta gente, né? Então ainda tem o quê e em que escala. Duas características do teu trabalho. Então, pra mim, eu escuto você falando como se você só achasse que quem trabalha é o cara que fica aí na sala de espera ou tentando marcar coisas. Só porque o cara que escreve vem tudo fácil já, porque o teu alter ego entrevistador, a tua outra parte, já fez um grande trabalho. Não quer dizer que não seja ele ali que consegue trazer uma visão de mundo. A maneira com que você fala que os teus personagens trazem uma certa melancolia, que você se identifica também. Eu acho que isso tudo praticamente, pra mim, é definição de arte. Pô, agradeço, mas queria que fosse assim. Vamos ver se, de repente, até o final do papo eu consigo trazer outras perspectivas. Porque, pô, pra mim, cara, o teu trabalho é muito artístico. Eu acho que algumas coisas podem até ter sido. Eu acho que a partir do momento que vira lida diária, vira trabalho, é trabalho. Mas o Kafka, ele não se considerava um escritor, porque ele tinha lá um trabalho paralelo, ele escrevia os livros. A obra, ela não tá se importando do que a pessoa acha que ela é quando faz. O que importa é o que ela, como um produto tendo sido produzido por alguém, o que ela provoca nas pessoas, né? Nesse sentido da transmissão de sentimento, o que você faz é só pra entender. Então, você acha que tem sentimento ou que não tem nas tuas coisas? Não, tem muito sentimento. E se existe uma coisa que é meu trabalho, minha obrigação do ofício, é reconhecer e preservar esse sentimento e transmitir. Então, tem uma cena do Ricardo e Vânia que eu, quando vivi, sabia que era muito emocionante, porque é quando o Ricardo tá numa cama de hospital e faz uma videochamada com a Vânia, que era o amor da vida dele. Eles não se viam fazia anos. Ele vê a cara da Vânia no meu celular que eu passei pra ele e ela pergunta, Ricardo, você lembra de mim? Você sabe quem eu sou? E ele fala, é claro que eu sei, você é o amor da minha vida. E agora, desculpa, todo mundo começou a te ferrar. Eu, inclusive. Então, quando você vive uma coisa dessa, você presencia, assim. É irrefutável. Não tem como você não entender que tem uma carga ali de sentimento que tem uma beleza e que tem uma melancolia e que tem uma verdade ali. Se tem uma coisa que, sim, é minha obrigação, é saber captar esses momentos e passar esses momentos pra frente. Depois, escrever esses momentos. Mas eles acontecem a despeito de mim, né? Eles acontecem porque eles estão aí no mundo. Sim, mas um transmitidor de sentimentos é praticamente o papel de qualquer artista. Pode ser de uma história de outra pessoa, né? Mas, no fundo, é o que você sentiu e como é que você consegue fazer outras pessoas também sentirem isso. Então, acho que é muito primal e primário porque eu sinto de fato. Eu choro de fato nessas horas, sabe? Daí eu penso, é meio aristotélico, assim. Ah, se eu chorei, acho que as pessoas também vão se emocionar. Então, eu vou lá e escrevo o que aconteceu achando que vai despertar o mesmo sentimento nas pessoas. E, às vezes, funciona. O que eu achei interessante é que a tua vocação, pelo que você falou, pra mim é você se conectar com o seu instinto. Por acaso, o seu instinto tem a ver com essa questão do desejo de saber. Mas muitos artistas, e eu acho que, inclusive, o processo de evolução artística passa por cada vez mais se conectar com o instinto. Sim, sem dúvida. Isso eu concordo. Isso eu vejo bastante. Cada vez mais as histórias que eu sinto que eu preciso ir atrás e que, pra mim, são muito pungentes e que ninguém vê sentido são as histórias que mais repercutem depois. Eu sei que a história que ninguém quiser e que eu tiver obcecado e que eu não consegui pensar em fazer outra coisa. Eu vou ouvir 20 nãos pra ela e foi assim com tudo. Só que é ali que tá o ouro. Isso aconteceu tanto em Ricardo e Vânia, quanto na biografia da Elke, quanto na Mulher da Casa Abandonada. Foram meus três trabalhos que todo mundo disse não. Eu não consegui vender de jeito nenhum. É, mas é porque o teu instinto parece já estar muito em paz com ele. Tanto de entender, depois de vários sucessos, acho que na hora de escolher temas tem uma conexão entre o teu instinto e uma repercussão. Mas eu acho que você também, pelo visto, escreve de maneira instintiva e eu acredito que é por isso que as coisas que você faz têm um impacto. Mas é engraçado, porque eu não sinto você valorizando tanto sua escrita como eu acho que todo mundo valoriza, sacou? Porque as pessoas não racionalizam. Sei lá, eu acho que você consegue, pelo que você falou, consegue quase que causar nas pessoas esse teu instinto de querer saber mais. Ai, tomara, esse é meu intuito final. É tudo que eu queria da vida. Passar um pouco de curiosidade para as pessoas e passar um pouco de humanidade. Porque, no fim, é tudo história de gente. O que eu gosto de fazer é história de gente. Eu jamais escreveria bem uma reportagem sobre números e sobre dados de corrupção. Eu sou completamente incapaz. Agora, se me bota para dizer, cara, vamos tentar convencer o Brasil de que a Elke era uma das maiores artistas que a gente teve. Porque ela foi uma artista que viveu de arte durante a vida dela inteira, 24 horas por dia. Ela era uma performance viva. Daí eu acho que eu consigo me empenhar muito e dar muito sangue para tentar passar isso adiante. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Ah, eu acho que foi quando saiu o perfil do Ricardo, né? No BuzzFeed, eu chamava Fofão da Augusta Quem me chama assim não me conhece. Que eu acho um nome muito bonito e muito singelo, que é uma aspa dele, né? Uma frase dele. Quando eu pergunto para ele o que você acha de ser chamado de Fofão da Augusta, ele responde Fofão da Augusta Quem me chama assim não me conhece. Para mim é a tônica desse texto inteiro, dessa história inteira, que é isso, assim, como é que a gente, como sociedade, como cidade, se contentou em chamar uma pessoa de um apelido escroto, de um apelido que era super pejorativo e se deu por contente com isso, sabe? Isso bastava. Ninguém queria saber o nome dessa pessoa de verdade. Quando no dia seguinte que sai a matéria, viraliza e eu estou com o Ricardo e a gente começa a andar pelas ruas no centro de São Paulo e as pessoas começam a chamar ele de Ricardo pelo nome dele, que era uma coisa que ele tinha sido despido, né? Tinha sido perdido até então. Aí é, puta, é a plenitude profissional. Muito maneiro, porque, por exemplo, você poderia ter respondido que foi um momento que você estava escrevendo. Essa resposta pode ser em qualquer parte do processo. Eu achei maneiro que a tua resposta, ela traz o momento que uma coisa que você fez causa um impacto que é de devolver ou de dar uma identidade, ou de fazer alguém ser desinvisibilizado, né? Total. A coisa em si não me interessa. O que interessa é o efeito da coisa. O texto em si não interessa. O que interessa é o efeito que esse texto vai ter. Por isso que eu acho que não tem uma coisa de artista no que eu faça, porque não tem um apreço estético, não existe uma preocupação grande da forma, sabe? Eu me apego muito ao conteúdo e eu acho que a forma tem que ser só clara, didática, na medida do possível e objetiva e fácil de entender e chegar no maior número de pessoas possíveis. Eu sempre digo que eu escrevo para minha avó e para as amigas dela. Eu quero que uma mulher de 87 anos do interior entenda tudo o que eu escrevi e saia de alguma coisa que eu tenha escrito carregando alguma coisa que ela não tinha antes. E não saia se sentindo incapaz, não saia se sentindo burra, não saia se sentindo menor, sabe? Que ela teve dificuldade de entrar naquele mundo. Eu quero que ela entre naquele mundo e que aquele mundo passe a ser o mundo dela enquanto ela estiver naquele mundo. E se a gente te colocasse como um artista da transformação da percepção sobre algum assunto que você quer trazer luz? Você enxergaria isso? Acho pomposo, mas vamos aí. Entre as opções disponíveis, acho que é a que mais se encaixa. Sim, porque transformar a percepção, principalmente quando você entra numa camada ética e moral, né? Que eu acho que tudo que você faz tem um viés moral, uma visão de como se comportar eticamente dentro da sociedade para com outros seres humanos. No final, a mensagem é uma só e vai ser sempre a mesma, que é a gente é só gente, sabe? Todos nós. Nós somos só humanos e não vamos esquecer disso. Humanos são falhos e humanos fazem coisas lindas e cometem atrocidades, mas no final nós somos só humanos e acho que isso é o que eu queria que tudo passasse. Que nós somos gente, no final. Nós somos humanos conversando. Eu sou um humano conversando com outro ser humano quando eu estou fazendo uma entrevista. Eu sou um humano escrevendo sobre outro ser humano quando eu estou escrevendo um livro, um podcast. E acho que é isso que eu queria que passasse. Proximidade em vez de distância. Quanto mais próximo, melhor. Quanto mais alcance da mão, melhor. Parece simples, né? Mas é uma postura que é revolucionária em termos do que pode modificar a nossa vida, a sociedade, né? A gente esquece das coisas mais simples. Eu acho que a gente se apega nas coisas mais abstratas e mais difíceis. Então talvez seja um lembrete das coisas mais simples que são a gente nasce todo mundo igual e em algum momento da vida a gente perde isso. Porque tem tanta roupinha, tem tanto título, tem tanta palavra para disfarçar isso que a gente às vezes acaba esquecendo. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Ah, cara, isso é fácil. Foi no Rebu que aconteceu na Mulher da Casa Abandonada quando começaram a dizer que eu estava glorificando uma pessoa racista e que era um produto racista ou podcast não que ele era um perfil de uma pessoa que cometeu atos racistas. Que contar uma história de racismo era validar e respaldar o racismo. Sendo que era o contrário. Mas aí eu puxo a responsabilidade toda para mim. Se a percepção de algumas pessoas foi essa a falha foi minha. É porque é raro ter uma obra tão pop que fale sobre racismo aqui. Porque o Brasil é muito bom de fingir que isso não existe, né? É, e é um lugar muito incômodo, né? É uma história muito incômoda porque a gente está pouco propenso no Brasil acho que ainda menos propenso a contar o lado do algoz, sabe? Porque esse era um pouco o lado do algoz esse era um pouco o lado de quem fez o mal tanto que a vítima é uma figura quase que um sujeito oculto nessa história, sabe? Eu encontro ela ganho a permissão dela para contar essa história e tal mas ela nunca aparece ela não é um nome ela é uma iminência invisível do horror que aconteceu mas a pessoa que cometeu o crime ou que foi acusada do crime está lá e ela existe ela tem uma voz tem um corpo físico que é de determinada maneira e ela trata as pessoas de um jeito e ela tem uma fortuna e ela tem uma casa e ela teve esse benefício que foi nunca ter sido julgada então é um barril de pólvora hoje em dia eu sei que é um barril de pólvora na época eu não sabia na época eu não tinha essa consciência mesmo trazendo todas as leituras no final das contas quando trata como gente uma pessoa que fez o que ela fez acho que também pode gerar esse tipo de reação gera porque está perto se você desumaniza e diz uma pessoa dessas é apenas horrível é apenas abjeta você está distanciando a sua pessoa da sua realidade você está dizendo é um bode expiatório não, essa pessoa fez isso eu nunca faria isso a partir do momento que você mostra que eu comecei achando que era uma velhinha indefesa que precisava de mim eu comecei muito presunçoso essa história era uma presunção boa achando que eu ia ajudá-la de alguma maneira a partir do momento que eu entendo ali que não era o caso de ajudar talvez eu estou me molando também admitindo que eu errei o que eu achei que aquela velhinha precisava da minha ajuda e o que muda a partir do momento que eu descubro a história real dela porque ela continua existindo ela continua morando naquela casa não altera a realidade contar a história não altera a realidade que foi uma coisa que também frustrou muito as pessoas eu recebi milhares de mensagens de pessoas dizendo tá, mas agora ela vai ser julgada não, não vai o final da história é esse continua tudo mesmo e é muito frustrante um final de continua tudo mesmo porque a gente é criado com umas narrativas que tem alguma resolução e não tem resolução nenhuma nesse caso nenhuma mas você sente que isso é frustrante pra você ou pros outros? pra mim é zero frustrante pelo contrário pra mim tem um prazer assim de ter finais que são anticlimáticos sabe finais que não resolvem nada porque diz muito sobre o mundo mas na ficção cara filme de Hollywood a gente tá muito acostumado a resoluções a gente tá acostumado ao mocinho fica ou não fica com a mocinha ou alguém morre ou alguém é preso ou alguém é responsabilizado e no mundo real as histórias que mais me atraem não são assim são as histórias em que elas são inúteis por si só não é que contar uma história vai mudar o mundo não vai mudar nada no máximo vai mostrar um canto do mundo que você não conhecia a gente não pode voltar atrás e reconhecer a Elke como uma puta artista que ela foi gigante não ela morreu no ocaso ela morreu num apartamento minúsculo entulhado de lixo sem dinheiro pra pagar um plano de saúde foi isso que aconteceu foi isso que o Brasil fez com ela foi isso que o mundo fez com ela sim mas foi o que o mundo fez nessa época foi o que o mundo teve condição de fazer capacidade de valorizar e eu acho que uma história como é que a sociedade evolui aprendendo com os erros a percepção da sociedade de uma pessoa depois que ela já passou enfim a própria Carolina Maria de Jesus é o exemplo do Brasil que não teve a menor capacidade de até reconheceu mas acho que cada vez mais um espaço que pessoas vão ganhando depois da morte acho que ainda é válido essa transformação da percepção que eu acho que eu falei aí como sendo o teu dom artístico sim faz todo sentido é que eu também penso pequeno e eu penso na vida da pessoa é o que não adianta nada agora uma nova geração redescobri-la e falar puta ela foi muito foda ela inventou muita coisa ela criou uma estética que hoje em dia a gente acha moderno e ela foi anarquista e ela sabe cuspiu na cara da sociedade brasileira por 50 anos e ainda assim conseguiu conquistar a sociedade brasileira não muda nada porque ela morreu pois é é mas é que o lance é que mesmo se você pensa pequeno as tuas obras elas pensam muito grande porque a revelia talvez do que você acha que é a capacidade transformadora delas elas estão transformando e você tem um dom de ser pop né que é uma maluquice não faz sentido nenhum por que não não faz sentido nenhum porque é isso não era pra ser nunca foi pensado pra ser assim pois é mas é porque o teu dom é pop você tem o dom do pop tem gente que se comunica de uma maneira que até uma definição de pop que eu gosto de música que não é algo que é mediano é algo que tem assimilação instantânea isso vem do meu consumo sem dúvida nenhuma eu gosto de tv aberta eu gosto de best seller eu gosto de paulo coelho eu gosto de quem consegue falar com muita gente sempre gostei eu amo o golai de andrade acho que ele fez revolucionário eu amo a regina casé eu amo essas pessoas que tem um poder de comunicação muito grande e conseguem passar uma mensagem que sem professores de sociologia não conseguiriam em meia hora de televisão é são verdadeiros artistas da transformação de percepção sim sem dúvida eu acho lindo Regina Casano esquenta tinha uma coisa que ela fazia na plateia gritar show preconceito de vez em quando eu acho show preconceito puta cara tão bem escrito e um impacto tão grande assim é tão melhor do que ficar levantando o dedo e dizendo não devemos ser preconceito com as pessoas porque é errado é isso faz muito mais sentido e acho que impacta muito mais as pessoas e transforma muito mais do que uma mensagem dura e impositiva e qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que pelo contrário te ajudou num momento de questionamento alguém me disse em algum momento da minha vida você não vai ser a Clarice Lispector e isso foi muito bom pra mim juro por Deus porque a gente cresce na sombra dos gigantes essas pessoas gloriosas e sensacionais que merecem todo o reconhecimento que tem ainda mais e você acaba mirrando na sombra porque você sabe que você não vai ser igual a essa pessoa daí você acaba ficando com medo de escrever qualquer coisa ou de fazer qualquer coisa porque não vai ser tão bom quanto no momento que você se livra da cobrança de ser tão bom quanto as pessoas que você ama as pessoas que foram as melhores do mundo e você aceita que você é quem você é é bem libertador mas e você até ouvir isso qual era a percepção que você tinha? Era que eu precisava escrever o romance do século fui muito da ficção por muito tempo e tentei escrever ficção e escrevi ficção ruim até que alguém me falou cara frase literalmente essa você não vai ser a Clarice Lispector e escrevendo sabe macaqueando o que os outros faziam tentando imitar e não assim acho que tem uma coisa muito de auto aceitação papo até meio jovem místico sendo que eu não sou jovem nem místico de buscar a verdade que existe dentro de você e fazer as pazes com essa verdade e agir de acordo com ela deixar ela te guiar deixar ela te nortear estilo no fim é isso né estilo é você ser você mesmo porque por mais que tenha 8 bilhões de pessoas no mundo não tem duas iguais tem parecidas mas iguais não que conselho a sua criança daria pra você hoje em termos de processo criativo seja quem você é daí entra um papo meio cabeçudo e militudo e eu peço licença de dizer que por muito e muito tempo juro por Deus por muito e muito tempo as coisas que eu mais queria fazer as coisas que de fato me tocavam e de fato me motivavam eram muito mal recebidas e eu aceitava esses não e eu levava esses não pra alma cara já cheguei no trabalho quando eu trabalhava num jornal ao vi que não era pra eu escrever sobre a comunidade lgbtq porque eu era lgbtq e a pessoa rasgou a matéria na minha frente e eu fiquei assim que? mas se eu não escrever sobre lgbtq quem aqui nessa redação vai escrever e eu olhava pro lado não tinha ninguém pra escrever então e isso passa por muito assim eu não teria feito como eu não fiz elke eu queria ter feito a biografia da elke quando eu era moleque na faculdade e eu fui dissuadido pela pessoa que me orientou que falou não ela era uma palhaça televisiva você consegue fazer uma coisa mais relevante do que isso mais séria do que isso mais importante do que isso e aqui eu tô enchendo de aspas nas palavras porque eu discordo delas hoje em dia acho ela só expressão de preconceito e quando que você acha que teve uma virada parar de prestar atenção nisso que falavam de se limitar por causa disso ah teve uma meia virada vamos dizer assim não foi uma virada completa assim eu ainda me importo foi um meio twist carpado não um duplo twist carpado levo em consideração por questões de mercado eu preciso levar em consideração porque enfim eu trabalho pra pagar as contas mas quando eu entendi que coisas que eram má vistas era uma elite ali cultural encontravam muito eco na galera assim em leitor e leitora daí eu falei tá então talvez tenha umas crianças viadas do interior que nem eu que se interessem por isso então eu vou fazer pra elas eu não vou fazer pro editor da grande editor eu não vou fazer pra diretora de redação do grande jornal eu vou fazer pra quem quer ler aí cada vez mais eu fui me aproximando do meu público e hoje em dia eu tenho uma coisa de ter contato direto com parte do meu público que me dá muita segurança na hora de escolher os temas e as histórias engraçado porque você falando isso agora eu volto pra essa tua resposta da Clarice Lispector e pra mim ela é menos sobre sair da sombra de uma gênia e sim de você se dando conta de que você tem o talento compatível com a elite cultural mas um interesse diferente completamente diferente das pessoas me olharem na cara e perguntarem por que você vai fazer isso você poderia fazer um livro sério isso eu já ouvi algumas vezes você poderia fazer um livro ganhador do Jabuti porque você vai sei lá investigar sua vizinha com pomada na cara o que você está fazendo com a sua carreira total mas eu acho que é isso é mais pra mim sobre esse gosto pop que eu acho que o pop na verdade ele tem um desprezo pela elite cultural sim super erudito tende a detestar o pop ou tende a nem conseguir reconhecer sabe acho que não é nenhuma coisa tão maldosa maquiavélica não realmente não entende a importância daquilo não entende o peso daquilo não entende é incapaz de entender é como se o establishment da elite cultural estivesse tentando te fazer enrustir o seu gosto pelo pop cara eu escrevi um livro sobre o jogo de Deus entendeu isso diz muito sobre a minha carreira que não tinha nada a ver comigo é um livro limpinho bonitinho ele existe ele é correto mas não era um livro que eu queria ter escrito era um livro pra eu provar pro mercado editorial que eu conseguia fazer um livro reportagem sério de novo colocando aspas porque Ricardo Ivânia não era sério sabe Ricardo Ivânia era eu e minha mãe indo pro hospital das clínicas tentar descobrir o nome de um artista de rua que estava lá como indigente entendeu quer coisa mais mambembe do que isso é meio pastelão quase é tão patético que é meio pastelão e o livro na verdade é sobre essa comédia pastelão na tentativa de descobrir né é é sobre as nossas incompetências e as nossas falhas e uma boa intenção que a gente não sabe se vai resultar num bom efeito é uma coisa que tem que estar explícito o tempo inteiro a gente foi atrás pra tentar ajudá-lo no hospital e achar um nome e dar pra ele uma identidade mas podia ter sido um desastre assim no final ele morre não por causa da nossa ação diretamente mas no final ele morre e o livro do João de Deus como é que foi o processo de decidir você falou que muito das suas decisões são do extinto pois era extinto foi a editora me propondo e eu topando porque eu me pressionava em ser um autor de não ficção que conseguisse ter um ferramental vasto assim conseguisse virar uns livros sobre uns temas que não eram da minha vida e não falavam no meu coração eu fui lá e fiz e passei um ano escrevendo esse livro e ele tá lá e é correto e eu defendo ele mas não é um livro que veio do meu instinto diferente dos outros todos os outros vieram do meu instinto mas valeu a pena ser feito ele você acha? ah valeu porque é uma ansiedade sem fim quando você finalmente consegue publicar um livro e eu tentei por anos antes de publicar Ricardo e Vani assim não foi uma coisa fácil e ele vai bem indicado pra prêmio e o caralho você fala tá qual é a próxima e essa perspectiva de qual é a próxima essa dúvida de qual é a próxima é asfixiante daí eu resolvi no mês que Ricardo e Vani foi lançado eu já tinha pego a investigação do João de Deus e falado cara vou resolver logo vou mostrar que eu consigo fazer vou mostrar que eu sou sério sabe a mesma coisa de eu querer fazer um livro sobre a ditadura não faz sentido nenhum com a minha sensibilidade e com o meu interesse eu querer ser o Caco Barcelos não faz sentido nenhum por isso que eu me pergunto e é obviamente um projeto desse nível assim você vai ter muitos aprendizados mas o aprendizado seria talvez nunca mais fazer alguma coisa parecida no sentido de fugir do seu instinto depende muito assim se for um trabalho que vá pagar minhas contas e que seja uma coisa que não fira a minha ética eu faço não é tipo que especial nasceu da minha intuição e nasceu do meu interesse da minha subjetividade mas um livro que já não dá muito dinheiro vamos ser sinceros e dá um trabalho do cão pra que que eu vou trabalhar pra alguém que não sou eu e que não é minha lógica pra um negócio que não vai me dar dinheiro é um pouco aquela mentalidade dos atores cool de Hollywood que é o one for me one for them eu tô no one for me one for them atualmente eu faço coisas que eu sei que vão dar menos audiência vão dar menos público vão dar menos dinheiro porque eu acredito muito nelas e eventualmente eu faço umas coisas que não porque eu tenho conta pra pagar eu sinto quase como se você estivesse desbravando um lugar dentro desse novo pop brasileiro quando você olha pra trás por exemplo na música surgiu um pop brasileiro com Luisa Sonza com Anitta com Pablo com Gloria Groove e eu sinto quase que você também tá desbravando uma escrita pop contemporânea só que todo desbravamento ele é sofrido sei lá pra mim é mais uma retomada do que um desbravamento já teve gente que fez tão bem o que eu quero fazer tipo cara Goulart de Andrade eu acho um gênio e eu não sei o que aconteceu que com o tempo ele ficou com as piores pechas pouca gente reconhece ele ele foi uma das poucas pessoas se não a única da TV aberta que entrevistou André Edmai e foi mostrar o que era ser uma travesti do centro de São Paulo no auge da máfia das travestis ele entrou nesse universo que era maldito e que era considerado perigoso e que era considerado tabu e proibido e ele entrou no Carandiru entrou na Febem então na época na Fundação Casa ele fazia muita coisa que eu acho admirável eu assisto hoje em dia e falo cara ele é muito bom ele é muito bom tudo bem ele era popular mas ele não era pop ele não fez esse crossover ele não conseguiu agradar tanto a elite cultural quanto a massa nesse sentido que eu digo que você está sendo um pouco um dos desbravadores eu acho que teve um momento ali da carreira dele que até conseguiu sabia mas daí acho que foi se perdendo e a sociedade foi perdendo o apreço por ele e o que ficou era o gusto amargo do fim da carreira dele ligado com sensacionalismo muito ligado com o mundo do cão muito ligado com exploração mas tem coisas que ele fez 40 anos atrás que poderiam hoje em dia estar no ar ou estar no papel que funcionariam com certeza ele podia ser resgatado que eu acho que é isso que a gente estava falando um pouco lá da Elk mas eu acho que é isso que você está conseguindo em vida no momento em que as coisas estão acontecendo está porque eu acho que assim a gente fala de muitos preconceitos hoje em dia e talvez você esteja esbarrando num preconceito do pop tanto em termos de formato quanto em termos de linguagem qualquer enfrentamento de preconceito paga um preço e geralmente é um preço financeiro sei lá a última entrevistada que foi a Deise Tigrona que ela bombou na gringa fez tudo e ela ainda continua como gari ainda precisa dessa grana sacou ainda não conseguiu porque ela faz tipo contos eróticos musicados exato que nenhuma mulher pode se expressar dessa maneira antigamente mulher, negra do funk então eu acho que eu tenho uma comodidade de bater na trave do aceitável acho que eu sou levemente marginalizado mas muito pouco marginalizado no sentido de que eu sou um homem cis branco que teve a possibilidade de uma boa formação estudei em faculdade pública e tal e só calha de eu ser gay que é uma coisa que em 2023 já não é nem mais minoritária quase assim ou enfim minorizada então acho que é o aceitável e eu tenho consciência disso assim eu tenho consciência de que se tivesse uma repórter preta travesti fazendo que eu faço não seria tão aceito e talvez não virasse mainstream o processo de assimilação e de aceitação é lento então eu estou tipo um grauzinho diferente do que as pessoas esperavam que eu fosse mas se eu tivesse três graus ou quatro graus daí já não seria aceito com certeza eu acho que isso explica um pouco porque você está conseguindo estar nesse limite mas o que eu acho é que os seus temas na verdade que são preconceituosos são temas que você está trazendo para uma roupagem pop com uma qualidade técnica digna de elite cultural e eu acho que é esse o preconceito não é sobre você sobre a sua figura sobre os temas que você ah não daí eu concordo cem por cento assim esse mais recente que está no ar a coach que lançou faz duas semanas quando que iam topar uma empreitada de jornalismo literário gigantesca sobre uma blogueira de autoajuda é o perfil biográfico de uma blogueira de autoajuda cara quem que ia falar porra vamos fazer esse livro vamos fazer esse documentário porque ralé é considerado menor é considerado ralé é super considerado ralé e por isso que eu digo para mim quando você fala do João de Deus é quase como que você se vestindo de um jeito que você tem que se vestir porque não estão aceitando o jeito que você é exatamente era uma roupa mais séria era eu fantasiado de terno era eu falando agora um tema relevante agora um assunto que a sociedade de fato precisa se debruçar exatamente é nesse sentido que eu digo que é um desbravador de preconceito temático e aí me parece que esse livro é quase como uma contemporização com a tolerância e até interessante porque se você for pensar qualquer pessoa que está desconstruindo o preconceito ela tem um objetivo que é essa desconstrução a melhoria das condições e é quase que um passo para trás para poder continuar dando passos para frente imagino que a sua escolha deva ter tido um efeito positivo enquanto que você é respeitado concordo 100% com a sua leitura foi dar um passo para trás para poder dar um passo para frente mas acho que era muito uma pressão em trojetar era eu achando que eu não ia ser capaz de emplacar outro livro e eu não ia despertar o interesse de ninguém se eu fizesse um outro livro desse universo que me é tão caro que eu gosto tanto que é um pouco um universo mais marginal eu lembro do pensamento vividamente falei tá então agora vamos mostrar que eu também consigo falar de um assunto sério eu lembro de ter pensado isso eu entendo perfeitamente você falou porque para mim a impressão introjetada é um dos maiores sinais de preconceito porque um preconceito que existe na sociedade não tem como não existir internamente na pessoa super a gente pensa um milhão de vezes antes de fazer as coisas já projetando a reação que o mundo vai ter delas é e a gente foi criado numa sociedade com determinadas características mesmo que algumas tenham cada vez mais vindo para a consciência faz parte do caldo faz então aquilo fica dentro da gente é nosso esqueleto eu penso nisso o tempo inteiro e é como eu penso e às vezes eu preciso tentar pensar de outro jeito total e aí voltando lá ao começo é isso que eu acho que a sua obra é capaz de fazer é mudar a percepção com relação a isso com o que que é importante o que que é válido sacou? eu faço votos de que seja mesmo só um outro tema que eu achei interessante é que você fala muito de forças externas tentando te podar seja amigos achando esquisito você se interessar pelo carro pelo acidente seja sendo dissuadido de fazer um trabalho sobre a ELC ou uma matéria sobre a LGBTQ é uma coisa que eu tentei perguntar lá no começo que eu sinto que muitas vezes essas podas começam na família mas eu sinto que talvez pelo que você cantou a sua não tinha esse lugar então você fala um pouquinho com esse contraponto cara minha família é uma família bem pouco moralista e muito prática hoje em dia eu entendo mais do que nunca o exemplo dos meus pais eles tiveram que fazer coisas muito perigosas e muito ousadas para conseguir subir na vida e comprar uma casa ambos vieram de famílias muito pobres primeira geração aí para a faculdade e cara com os trabalhos que eles tinham eles não iam conseguir dar uma vida boa para três filhos não iam conseguir nem ter uma casa própria daí eles decidem que eles vão topar uns trabalhos muito arriscados então eles moraram na Venezuela numa época de crise daí quando a gente nasce eu e meus irmãos semanas depois que eu nasço a gente muda para Angola a gente vai para uma zona rural perto de Luanda para o meu pai trabalhar numa obra grande de infraestrutura que estava tendo num país em guerra civil três crianças e eu era um neném de colo eu não tinha nem seis meses porque era o que eles tinham sabe então acho que uma certa falta de noção e uma certa ousadia vem no sangue Ricardo e Vânia começam comigo na casa da minha mãe no domingo de Páscoa recebendo uma mensagem de uma pessoa desconhecida dizendo o fofão da Augusta está internado no hospital das clínicas a gente levanta do almoço e minha mãe vai comigo tentar entrar ilegalmente no hospital das clínicas essa é a pegada da família não tem muito pensar tem muito fazer assim acho que a gente vendo uma lógica ali que não tem muito luxo de contemplar e pensar e medir e colocar na balança você vai e faz e depois você lida com isso mas você primeiro vai lá e faz depois de muitos anos eu fui entender tá então não é normal pais levarem crianças tão jovens para um país que tinha gente morrendo adoidado porque viram aquilo como uma oportunidade sim da ousadia com certeza eu consigo ver mas e com relação a aceitação da individualidade ou das suas características você falou ali quando você se interessou pelo carro os seus pais te acolhiam nesse teu instinto eles achavam esquisito mas acho que eles sempre aceitaram que eles tinham um vídeo esquisito e eles são muito curiosos minha mãe é uma das pessoas mais curiosas que eu conheço outro dia eu fui na casa dela e ela tinha desvendado o esquema de roubo de celular da bicicletinha sabe esses roubo da paulista que pegam com a bicicleta e levam embora ela tinha descoberto a central onde os ladrões vão levar e é tipo uma oficina de bicicleta disfarçada porque ela ficou o dia inteiro de butuca assim entendeu então acho que essa doença da curiosidade também é meio genética nessa conversa com o Chico Felice ele conta como a sua relação com a criação e com a arte é uma relação instintiva quase de bicho como ele coloca e além do seu processo de saciar a curiosidade ser instintivo a escolha do que ele se interessa também funciona da mesma maneira só que logo cedo ele percebeu que esse critério instintivo para o que ele se interessava era mal visto ou considerado de mal tom como uma criança se interessar por um acidente ou seja o que ele mais gostava e se interessava era visto não por sua família mas pela sociedade como algo de mau gosto a gente já falou em vários episódios aqui sobre os preconceitos em relação à palavra arte ou artista principalmente no que diz respeito à escolha de uma carreira como nos episódios do diretor Carlos Saldanha do desenhista Pedro Vinícius ou da cantora Deise Tigrona mas no caso do Chico ele experimentou um outro tipo de preconceito também muito comumente associado à arte o da superioridade e do refinamento quem acompanha o podcast já sabe que a minha visão de arte é quase fisiológica é a da transmissão de sentimentos como eu disse para o Chico durante a nossa conversa por essa perspectiva qualquer pessoa pode ser artista porque todos nós temos sentimentos e a gente também tem a capacidade de transmiti-los seja por uma fala um gesto uma intenção ou da maneira mais classicamente compreendida através de uma obra essa na verdade é a visão do escritor russo Tolstói um dos meus artistas favoritos e ele também tem uma visão sobre a arte ser boa ou ruim que passa bem longe do refinamento para ele arte boa é e sempre foi a arte alinhada com os valores morais de uma sociedade no caso dele esses valores passavam pela construção de uma sociedade mais igualitária ele repudiava a arte como uma ferramenta de prazer estético das elites ocidentais que de tão próximas e cúmplices de uma igreja católica completamente corrompida já tinham cinicamente perdido essas camadas dos valores morais e valores morais é o que não falta nas obras de arte do Chico pois é mesmo ele não se enxergando dessa maneira para mim as suas obras são arte pura o que uma arte elitista tenta fazer de diferenciar e excluir é exatamente o oposto do que ele busca e consegue com as suas histórias ele mostra que somos todos humanos com qualidades e defeitos um aulão coletivo de empatia de mudança de percepção e a relação do Chico com o pop e com o alcance das suas obras também parece ser de empatia porque ele procura causar sempre a sensação de pertencimento e de compreensão a mesma que ele sentiu quando viu a obra do Elliot Sica eu posso entender isso e eu até entendo ele não enxergar o que faz como arte é como se ele estivesse com fome e visto um prato de comida talvez para ele ele só está comendo o prato ele nem preparou nada como é que isso pode ter algum valor artístico é como se a escrita fosse nada mais do que ele descrevendo o seu processo fisiológico de se alimentar algo do tipo mas o mais interessante das histórias do Chico é justamente ele compartilhando o processo dele saciando a sua fome de histórias através do instinto porque é muito difícil a gente se conectar com o nosso instinto e observar os trabalhos do Chico é presenciar alguém em total conexão com ele e para nossa sorte essa conexão do Chico com o instinto é tão forte que ele vem conseguindo enfrentar esse preconceito e contar histórias de pessoas que passam fora do radar do que devia supostamente despertar o nosso interesse e o que ele acaba fazendo é justamente despertar a nossa humanidade você pode acompanhar o trabalho do Chico nos seus muitos livros séries e podcasts disponíveis nas principais plataformas de streaming e livrarias do Brasil o link para tudo isso você encontra na descrição do episódio se você gostou desse episódio você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui compartilhe você acabou de ouvir Emoção Criativa a edição e mixagem é feita pelo Fabrício Zava e a trilha que você está escutando foi composta especialmente por esse podcast pelo Lucas Vasconcelos o nosso convidado do primeiro episódio você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas eu sou Pedro Garcia de Moura muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima Moura 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 Obrigado.